Não podemos negar, Kelvin e Ramiro estão roubando a cena na novela Terra e Paixão. Nos capítulos dessa semana, o público estava na expectativa pelo primeiro beijo do casal, mas acabou vendo Ramiro jogando Kelvin dentro do rio. O ator Diego Martins, que está fazendo o maior sucesso na novela e nas redes sociais, aproveitou para comentar sobre a relação dessa dupla que já conquistou o coração dos telespectadores. Esperando um beijo também, mas gente, é quase que a vida real, sabe? Aquele homem passou, sei lá, mais de 30 anos pensando de um jeito, de repente ele se vê sem entender seus próprios pensamentos, suas próprias vontades, que é o que ele diz ontem em cena. Então não é da noite para o dia, sabe? Eu acho que é um processo também. É tudo um processo. Até o processo do Kelvin também, eu acho que o Kelvin também tem esse lugar de não entender o que é o afeto, de sempre sexualizar as coisas, de sempre ver as coisas de uma maneira muito casual, muito rápida e muito sexual, e de repente ele não vê só uma situação sexual, ele se vê imenso em uma situação afetiva, também não está sabendo lidar com aquilo. Então acho que é um processo também. Mas é isso, a cena de ontem eu fiquei muito emocionada de fazer e achei muito, muito, muito bonita e espero que vocês entendam também, apesar da tentativa, sei lá, apesar da música no final, a cena é bonita. Gostou do vídeo? Você também torce para que Kelvin e Ramiro fiquem juntos no final de Terra e Paixão? Deixe um like e a sua opinião nos comentários. Nos vemos no próximo conteúdo. Até mais!